Olá, boa noite. Eu sou Thaís Moraes, direto da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em Manhattan. E depois do rali da semana passada, a segunda-feira começa com baixas aqui em Wall Street. O Dow Jones, que é a principal referência aqui nessa bolsa, e o S&P's ficaram no vermelho o dia todo. Já o Nasdaq ficou mais próximo da estabilidade, com alguns momentos no azul. Então, o Dow Jones fechou com queda de 155 pontos, o que significa 1,8%, e terminou o dia com 8.419 pontos. O Nasdaq, que representa as ações de tecnologia, caiu 0,4% e o S&P's retrocedeu 2,1%. As ações financeiras, então, foram as mais afetadas, agora que os resultados do teste de stress, que foi realizado na semana passada, já foi absorvido pelo mercado. Além disso, o Citigroup e o Bank of America estiveram mais uma vez entre as ações mais negociadas aqui nessa bolsa. As ações do Citigroup caíram cerca de 3,7% e as do Bank of America caíram 7,8%. Os resultados trimestrais das empresas aqui nos Estados Unidos, no mês, no primeiro trimestre desse ano, então, já foram praticamente todos divulgados. Os olhos dos investidores agora estão concentrados nos resultados das vendas do varejo, e esse número vai ser divulgado na quarta-feira. Por fim, o petróleo registra leve queda e fecha cotado a US$ 58,50 o barril para entrega em junho. Thaís Moraes, para 24 Horas, WallStreet.tv